Boa noite meus senhores, boa noite minha senhora, boa noite juventude, boa noite criançada presente no arraia O balança vai cumprimentar o povo presente no arraia Eu disse cumprimentou, já cumprimentou, eu quero ver os cavalheiros cumprimentar suas dãs Atenção cavaleiros, cumprimentou, já cumprimentou e a festa da dama cumprimentar seus cavalheiros Atenção, cumprimentou, já cumprimentou e vamos começar Atenção, cumprimentou, já 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 cumpriment Se voltou já Se gostou, colega Lá veio, moleque Eita, agora é pra plantar a coluna no lugar, viu? Afundou Levantou Afundou Levantou, se voltou Nós vamos crescer e subiu por terra Arnavã Vamos que vai Dançando com a colina João Lira Carreira E a palaça também está sendo agradável Arnavã Chapa palaça Palaça verde Eita, agora está viadão a andar no carrossel Agora convidou Todas as companheiras Pra andar no carrossel Eita Tirou Olha A noite Se encampou no lugar mais alto do carrossel Eita, senhora Tem atividade No balanço Ela não cai Trazendo Os passos da patrilha E não vai ser fugido da tradução Azeite, senhora Eita, senhora Na passos da patrilha Azeite... Eita... Eita... Azeite... Eita... Eita... Azeite... Estava costurando o véu da noiva Vamos costurando ele É um corpo dele E ele vai Para fora Vamos costurar ele Para não se aceitar E nós vai aqui no raio Vamos aqui Vamos aqui Vamos que vai Mas agora vai costurando Eita, é para costurar na patalona, viu? Vamos costurar bem. Se não for para dentro, pode torcer em todos os rios. Isso é a sua coleira. Esse cara não trouxe a carreira, nós trouxemos a sua coleira. Vem espalhar lá, vai todo mundo agora costurando a casa com todos os rios. Fazendo duas costuras. É uma corrente e outra com cor. Eita, o nosso discurso está bem costurado. Para a casa não abrir. Olha aqui, balança. Pessoal, joga tudo. Balança! Vai, 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 vai! É isso aí! Para nós morrer a cana. Tirou! Quebrou! Consertou! Eita, cara! Para não fugir da tradição, que roda não! Vai no Marabona! Vai no Marabona! Oi! Essa aí, o Palácio Innova, vai não pode estar atrás de São Juninho. Nas quadrilhas Juninho. Vamos que vamos! É São João, é festa junina. Vamos lá. Tudem-se! Tudem-se! Tudem! Tudem-se! Tudem-se! Vão deitar! Vamos l식ra! Tudemos! o coração do palácio é grande é isso aí, nesse coração nós temos sempre nessa vida comigo e também o meu filho, os filhos que não puderam estar aqui esse coração mais forte já bateu, esse coração tem uma vez fez a terra, correu outra vez se vão embora cuidado para não perder a onda cuidado para não perder a onda agarrando agarrando se vão embora se vão embora se vão embora agora nós também vamos perder a tapioca vamos perder a tapioca vamos perder a tapioca para depois nós fazer o mesmo agarrando Vem agarrando agarrando Nós vamos alagiar Nós patroelos de São Cantor No Santo Casamento Eita, já estamos rodando Mais para o São Cantor Tirou Simbora 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 A configura Seguim Gora Eita, a música é parceiro dos namorados, desde o junho também é o primeiro namorado. Hoje em junho, se comemorar, eu tenho os namorados. Vamos misturar com a vida. Alô! 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 Agora vamos na loja! Vamos na loja! Vamos lá! Alô! 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 Vamos rolar o parafuso! Vamos rolar o parafuso! Alô! Alô! Tira! Outra vez Alavanca, valeu Vamos fazer aquela trança Vai Tira Alavanca, valeu 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 Chegou lá, meu xílio, chegou lá, meu xílio Olha o xílio O xílio vai dar o xílio, é xílio aí, gira O xílio, é xílio, é xílio, viu O xílio Vamos dançar aqui Não dá o xílio É o treinador do girassol! Aflopejou! Abriu! O girassol é grande! Mas vai continuar na fogueira! Arravando! Arravando! Essa aí! Muitas pessoas ainda cultivam nessa tradição nordestina! Olha a fogueira! Segura! O balanço chegou! 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 O balanço! O balanço chegou! Essa aí! O balanço chegou! A capidão do algodão A capidão do algodão Se morra Se morra A capidão do algodão A capidão fechou Abril Fechou Viva Santador Viva Santuão Viva Palavras Quem quer ver Se morra Vamos abrir a roda Fazer homenagem Ao nosso criador É isso aí Nós não poderemos deixar de fazer homenagem Aquele que nos deu força Coragem Para estar aqui Se não fosse por ele Eu não estaria aqui nessa noite Se não fosse por ele No País Amarancai Não teria vindo nesse concurso Mas graças Ao nosso criador Aqui estamos Honrando o nosso povo nisso Viemos também Para trazer a nossa alegria A nossa apresentação A todos que aqui estão Nos acompanhando Nos assistindo Para o Cristo É isso aí Jesus Cristo Homem Filho de Deus Não morreu de um grupo de quadrilha E nenhum outro de espetáculo Mas sim Ele morreu de braços abertos Pregado no patroço Por amor a mim Por amor a cada um de vocês Por amor a toda humanidade Não morreu de um grupo de quadrilha 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 Jesus Cristo não só morreu, não há cruz Jesus Cristo também é justiçado na morte Jesus Cristo é a verdadeira paz que nós precisamos É a verdadeira paz que o Senhor aqui precisa É a verdadeira paz que nós precisamos do nosso coração Para que nós possamos ter amor por nossas famílias Para que nós possamos ter amor por nossas famílias Se você não é novo, nós está todos saindo dentro Os sorrisos estão tão velhos Vamos sair da gana Nos sorrisos estão tão velhos É o cerro, só o cerro da imunda. Sempre passei! Olha o turma no centro! Reveita já! Eu disse que o balanço era nova, mas não fome na tradição. Olha o turma no centro, achado mesmo. Agarrou! É isso aí! O balanço é sempre criativo, sem fugir da tradição judina. A padrinha judina é uma tradição nordestina. Graças a Deus, chamando de paz de 20 anos, na rama da greve, a jornada. Doors de 20 anos! Fala de 20 anos! Fala de 20 anos! Amém. 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 Atenção. Vamos despedir o povo. Despedir. Isso aí. Nosso agradecimento a todos vocês, que vieram nos praticar. Que vieram nos... Taca na força, taca na energia. Isso aí. Muito obrigada, de Deus a crescer a todos vocês. Temos uma festa de alegria Temos uma festa de palco Com relação ao futebol de vocês Ótimo, paloça Obrigado, meu rei É isso aí, paloça É por você, policia Valeu, galera Mais aplausos E aí, a TV B de Apolo Mais uma vez Mostrando a tradição jornina A tradição nordestina A tradição baiana A tradição em Guanabir E a nossa cultura Mostrada aqui pela TV B de Apolo Para o mundo todo No esforço de transmissão Vale a pena porque Mostrar a nossa cultura é muito importante E a TV B de Apolo faz isso Com muito carinho Com muito amor